Mano, eu trouxe um vídeo pra gravar, tio. O que que eu faço aqui nesse canal? Hum? Melhor? Caramba, tio, tem gente soltando pipa aqui, velho. Galera, vamos falar sobre o canal. Bora ver. Vou colocar aqui o tripelinho. Então, galera, o canal vai funcionar da seguinte forma. Desafios de futebol, várias coisas de futebol, de esporte também, basquete, um monte de coisa. E eu já tive três canais, só que eu perdi as contas deles. Então, o link na descrição deles vai estar aqui embaixo do meu canal. Então, galera, vamos lá. Vai ser de futebol, vamos gravar vários vídeos de futebol, sabe? E o que que vai acontecer no canal? O canal vai ter vários vídeos por semana. Dois, três vídeos por semana. Não sei, vai depender aí se eu tiver ideia pra gravar vários vídeos. Então, esse foi o recado. É que vai ter vídeo. Sábado, domingo, sei lá. Galera, vem pra falar aqui pra avisar que vai ter canal de vlogs e de filmes de séries aí. E quando eu aviso que eu tiver, eu aviso.